Ontem nós mostramos o caso do enfermeiro que foi preso no Ceará suspeito de abuso sexual contra um adolescente. E hoje você vai acompanhar o relato de uma mãe que não se calou e buscou a polícia para colocar atrás das grades o homem acusado de abusar do filho. A mulher aceitou conversar com a nossa equipe sem que tivesse o rosto mostrado, para preservar a identidade do adolescente que sofreu os abusos. Há dois meses a desconfiança diante da mudança do comportamento do menino se tornou mais forte. Ao ouvir falar o nome do agressor, ele agiu de forma inesperada. Minha mãe que percebeu que alguma coisa tinha diferente quando a gente tocava no nome de Bruno. Ele já vinha com alguns problemas de adolescente, adolescência em si. E quando falava o nome de Bruno dentro de casa ele se revoltava. E no dia que ele, que minha mãe percebeu, né, ele disse, não, eu não vi Bruno brigar, Bruno não briga com ninguém, Bruno é uma pessoa carinhosa. E quando mãe despertou, ele, vó ali é um bandido. Quando mãe falou alguma coisa, o nome dele, vó ali é um bandido, aquilo vale nada, aquele cara não vale nada. Naquele dia, o garoto contou à avó que estava sendo vítima de crime sexual. A mãe do menino tomou o celular dele e encontrou conversas que revelavam tudo. Ele revoltado, ele muito revoltado, com rebeldia, querendo sair, ele queria sair, só eu digo, não, isso tem que acabar. Tomei o celular dele. Quando eu tomei o celular dele, no domingo à noite eu fui na casa de minha mãe. Eu disse, mãe, aí minha mãe me perguntou, alguém falou mais no celular dele. Eu disse, mãe, Bruno, falou, oi tio, tá em casa hoje de manhã. Foi onde minha mãe disse, senta aí, a gente precisa conversar. Com um montão de voz dela eu já vi que tem alguma coisa errada. Quando ela me contou, eu saí nas carreiras e fui pra casa. Peguei o celular que estava escondido sobre o meu poder. Desde quando eu tomei o celular eu não devolvi mais aí, ele tá comigo até hoje. E comecei a puxar assunto. Quando eu respondi a ele foi onde eu comecei a extrair o máximo de informação. E a gente não queria acreditar, mas acabou tendo que ver que a situação era bem mais grave do que a gente pensava. E não era do momento, não era ali, aquele momento, aquele dia, aquela hora. Era uma coisa que estava se perdurando. Existia uma intimidade, existia um código, existia uma ameaça, um cuidado pra ele se atentar, pra avô não pegar o celular, que ele era desconfiado. Ele disse, chegou a falar. E imediatamente eu me dirigi à delegacia de polícia no outro dia de manhã. Para a surpresa da família do menino, o suspeito de ser o abusador era um vizinho. Conhecido antigo, longe de qualquer suspeita, por sua conduta calma e carinhosa. Durante dois meses, a mãe do menino manteve conversas com o rapaz em uma rede social, para juntar as provas necessárias para a polícia. Essas conversas, ele detalhava o que ele falava, o que ele fazia. Ele detalhava o ato de forma, assim, através de códigos. Ele tinha uma forma de atrair ele, ele tinha um código, ele tinha uma forma de atrair ele. E eu sei que, diante dessas conversas, que eu já me dirigi à delegacia, chegou a enviar foto, eu pedi foto, ele enviou, dizendo que era a forma que ele ficava quando falava, só de falar com ele. Enviou fotos íntimas. Que eu passei tudo durante esses dois meses, tudo que ele falava, eu respondia. E me passava pelo meu filho para absorver essa informação. Toda a situação aconteceu no município de Lagarto, distante 68 quilômetros de Aracaju. Nessa terça-feira, o suspeito, o enfermeiro Bruno Faria Cruz, foi preso no município de Aquiraz, no Ceará. O ônibus em que ele estava com a mãe e uma amiga, foi interceptado em uma barreira policial. Bruno estava a caminho de Fortaleza, onde se casaria nesta quinta-feira. A delegada que investiga o caso decidiu pedir a prisão do suspeito, com base no depoimento do menino e nas provas coletadas. Ele deve ser indiciado por estupro de vulnerável. O adolescente foi escutado aqui, em nossa delegacia de polícia especializada, de lutas vulneráveis. Foi colhido um depoimento especial, um gravado, um vídeo e áudio. O que ele falou, ele contou detalhes de como iniciou, de como ele foi aliciado, através de que esse abusador tentava seduzi-lo para ir para a sua casa. O depoimento foi gravado e foi disponibilizado para a justiça. Para a mãe do menino, ainda é difícil acreditar que tudo aconteceu bem ali, perto dela, sem que ela percebesse. A gente que é mãe, a gente se sente culpada, um certo ponto, de não ter enxergado. Ali debaixo dos nossos olhos é o primeiro sentimento de culpa. De não ter protegido mais, de não ter cuidado mais, de não ter se atentado mais. A culpa maior é essa. Eu fiz o meu papel, que Deus me deu sabedoria para conduzir, porque eu não ia aceitar, se eu não tivesse a prova, se eu não tivesse a prova, que ele agiu, que existiu estrupo, mas mesmo assim eu não ia sossegar enquanto isso não chegasse à polícia. Eu tinha que ser fria para conseguir o que eu consegui, botar ele de trás das graves, pelo bandido que ele é. Histórias como esta de lagarto não são raras e deixam marcas em crianças e adolescentes por uma vida inteira. Na cabeça dele a sociedade vai apontar, olha ele, fulano, fulano. Aconteceu isso com ele, quando ele passava. E a gente está procurando o psicólogo para ele, para mim, para minha mãe. A gente precisa, porque ele marcou a vida do meu filho para o resto da vida. Existe uma marca, existe uma dor por ele estar ali em silêncio, calado. Ele não queria ficar em silêncio, calado. Depois foi que ele sufocou tanto que ele começou a não se segurar. Hoje o desejo da família do garoto é um só. Eu desejo que ele pague pelo que ele fez. Que livre ele não faça isso com nenhuma outra criança, porque ninguém merece essa situação criança nenhuma. A criança ela nasceu para brincar, o adolescente ele precisa se descobrir, ele precisa ter sua vida não ser interrompida por um monstro em pele de cordeiro. Dessa forma, querendo infiltrar a imundície na vida de uma criança, que existe várias crianças aí sofrendo. Mães que não têm coragem, elas não podem fazer isso. Os filhos só têm os pais. Se continuar dessa forma, quem vai chegar de fora para perceber, para ajudar? Então a gente precisa ter coragem. Durante todo o dia, nossa produção entrou em contato com a defesa do enfermeiro suspeito de abuso sexual, mas não houve retorno. O advogado de defesa não atendeu às ligações e nem respondeu às mensagens.